Oi, pessoal, tudo bem? Sou eu de novo, sou Lorena, esteticista. Vim hoje demonstrar pra vocês mais ou menos como você deve retirar uma espinha. Normalmente, às vezes, a pessoa tá com aquela espinha, aquela... parece um vulcão, né? No rosto. E hoje amanheceu uma bem inflamada no meu queixo. E eu quero mostrar pra você como você pode retirar essa espinha, essa acne, na sua própria casa. Claro, uma limpeza de pele você tem que fazer com um profissional. Mas em casos como esse, eu vou ensinar você como você pode fazer isso em casa, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer, eu uso um antisséptico, claro, depois já de estar com as mãos limpinhas, né? Você vai desinfetar as suas mãos, porque a batéria pode aumentar a sua acne, tá bom? Então, sempre é bom você estar com as mãos bem limpinhas. Depois que eu já limpei bem as minhas mãos, eu prefiro usar uma luva. Vou amarrar meu cabelo pra ficar mais fácil. Vou colocar as luvas. Você pode encontrar essas luvas no supermercado, em farmácia. Por internet é mais barato. Eu compro caixas grandes. Já com a luva posta, eu gosto de limpar primeiro com sabonete líquido. Como é um pedacinho bem pequenininho, eu vou limpar só aqui mesmo, só pra mostrar pra vocês como retirar. Vou pegar a minha esponja vegetal, vou limpar a área. Vou secar com papelzinho. Ok, já tá limpo. Então, agora eu vou pegar um algodão. Eu tenho uma aguinha aqui que eu preparei, que eu já esquentei ela. Assim, bem morninha mesmo, quase quente. Eu vou molhar um algodãozinho nela. E vou colocar em cima desse grãozinho. Tá bom? Vamos deixar aqui um pouquinho. Normalmente a gente não faz assim em cabine. Mas, eu tô ensinando você como você fazer em casa. É algo mais rápido, tá bom? A água quente, ela ajuda um pouquinho a abrir o pó. Normalmente eu uso um produto pra abrir os poros. Mas, talvez em casa você não vai ter acesso a esse produto. Depois que você sentiu que o algodãozinho já começou a esfriar, você pode retirar. Vou secar a área. E agora eu vou pegar duas falinhas de papel, dessas de rosto mesmo. Pra você que tá em casa, é algo mais de fácil acesso. Se você quiser, você pode usar a gase também. Tá bom? Ah, isso aqui eu tô me preparando como se eu estivesse limpando a pele de alguém. E eu vou limpar, é a minha. Ok, tá vendo que o grãozinho tá aqui? Se você ver que ele não tá com a ponta amarela, você não aperta. Espera ver a pontinha amarela. Esse aqui ele já tá bem amarelo, tá vendo? Ok, eu apertei pra esse lado, ele não saiu completamente. Então, eu vou apertar agora do outro lado. Pra ele sair. Porque se você aperta sempre com a mesma força, só do mesmo lado, do mesmo lado, você vai acabar deixando uma cicatriz no seu rosto. Que você tá apertando a circulação. Ele já saiu. Mas eu vou retirar um pouquinho. Depois que sai o sangue, viu que saiu um pouquinho de sangue aqui? Eu mudo o lado do papel. Porque eu não quero que outra parte do meu rosto tenha contato com esse sangue. Porque se você encosta um pouquinho desse sangue em outra parte do rosto, pode sair acne. Pode sair mais espinhas, tá bom? Você retirou bem o sangue? Às vezes é bom você apertar bem pra tirar o sangue. Porque o sangue também, se você não tira bem, acaba inflamando de novo. Aí fica aquela espinha. Que inflamou uma vez, inflamou duas vezes e fica inflamando todo o tempo. Porque você não retirou bem. Então, sempre aperta um pouquinho assim, aperta um pouquinho assim. Retirou completamente? Ok. Você... Eu normalmente coloco essa máscara. É uma máscara secativa. Máscara calmante. Se você não tem uma máscara calmante em casa, com certeza você tem algum adstringente. Né? Você pode tá usando... Vou pegar aqui com a espátula. E vou colocar a minha máscara. Você pode tá usando algum tônico adstringente, que ele ajuda a fechar o poro. Ou você pode lavar com um pouquinho de água fria. Se você quiser acalmar a pele, você também pode usar um pouquinho de chá de camomila frio. Tá bom? Tem que tá frio. Então eu deixo essa máscara, até ela secar assim uns 10, 15 minutos. E aí depois que já secou bem a máscara, eu retiro e coloco proteção solar. De preferência, você pode tá fazendo isso à tardezinha ou à noite, quando já não tem aquele sol muito forte. Mas se você não tem como fazer isso à noite, então você pode fazer durante o dia, mas sempre usando proteção solar. Tá bom? Pra não queimar essa parte que você retirou, essa espinha, essa acne. Tá bom? Porque se você sai no sol sem proteção solar, você pode tá queimando a sua pele. Tá bom? Você pode tá queimando a pele e ao mesmo tempo causando uma pequena manchinha. Porque esse grãozinho, ele ainda tá recém limpo. A pele tá super sensível. Então você tem que tomar cuidado pra não lavar o seu rosto com água muito quente, nem expor ela em vapor. Às vezes a gente tá cozinhando, né, e tá ali com aquele vapor no rosto. Então toma muito cuidado com isso e use proteção solar. Tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, você pode postar um comentário aqui embaixo. Subscreva no meu canal, tá bom? Seja bem-vindo. Espero que tudo dê certo na sua vida. Que Deus te abençoe. Tá bom? Qualquer coisa, deixe o seu comentário, deixe o seu e-mail, que eu vou tá me comunicando com você o mais rápido possível. Tá bom? Um beijo. Hoje eu não vou beijar com a mão, né? E fica com Deus. Tchau, tchau.